Fala galera, eu sou o Natsuki e hoje a gente vai continuar aqui com o Rayman Legends A gente vai jogar com essa personagem louca aqui, que é igualzinho a Aurora, só que Tá usando espada e tá com uma outra skin, mas... É o de menos, vamos jogar aqui... Vamos jogar aqui mais uma fasezinha com essa personagem louca Eita, já comecei com o espinho batendo em mim, mas não morri Não deve ser jogado alguma vez, com esse tipo de personagem Ou esse tipo de poder Tá, eu acho que eu perdi de salvar uma personagem Tá, e o problema é que eu tô indo muito rápido, eu não tô olhando direito a fase Eu tô meizando de alguma coisa, acho que foi de skin, né? Tudo isso que eu quero explorar, tem coisa aqui pra baixo Quase me perdi Mas eu queria ver se eu deixasse o bichinho pra trás Acho Se tinha como recuperar ele mais na frente Tá, agora eu vejo isso Tá, agora eu vejo isso Não mata É, ele vai embora mesmo, ela sobe Ela sobe Agora que eu reparei, o espinho me jogou pra cima ali Ah, o lugar de onde eu vi o espinho me jogou pra cima E eu não morri Ah, o cara Eu queria aproveitar mais a fase, mas esses espinhos não deixam Eu tô transformando no Power Ranger Cadê? Cara, um bichinho... Um bichinho foi embora Um bichinho foi embora, não foi? Eu não prestei atenção Um bichinho tem um help Cara, tudo isso que eu poderia pegar um bichinho Tomei dano do fogo, mas salveu o bichinho Eu tinha vida, né? Eu vacilei Eu vacilei preciosamente Eu pensei que eu tivesse morrido, porque eu perdi o dano início, mas esqueci que eu tinha recuperado E eu vou pegar um bichinho Eu vou pegar um bichinho Eu falo isso aqui Eu vou pegar um bichinho Meu Deus, eu não consegui fugir. Essa porcaria, essa gravidade. O boneco demora muito pra responder, cara. Eu dei isso. Tá, o foguete, ele dá a volta. E eu não preciso atirar no escudo pra atirar o escudo dele. Bom saber. É só o missão vermelho que persegue. Caramba, que saco. Olha só, eu tô apertando pra esquerda há mó tempão. Eu tava apertando pra esquerda já tem muito tempo. O personagem tava na direita agarrado lá ainda. Demora muito pra responder, cara. Que horrível. Eu falhei antes de morrer, cara. Pode fugir, vida. A prioridade dessa é ter esse bicho. Eu tô ativando do foguete. Olha isso. Eu tô um tempão ali embaixo esperando ele subir, ele não subiu. Quando subir, ele subiu junto. Que desgraça. O pior de tudo é que não tem forma. Eu responder o boneco rápido. Mas o boneco responder rápido. Porque a lentidão é do jogo. É um caminho que ele faz. Ele vai embaixo primeiro pra depois vencer. O caminho dele começa embaixo e sobe. Roubar desse ataque de bater pro seu lado. Porra, finalmente. Ele tá preso de novo. É sempre ela que tá... Olha aí, eu tô tentando empurrar ele. Mesma animaçãozinha que eu fiz do outro. Vai ficar preso na lua, talvez. Pra mim era um bichinho sólido. É um bichinho diferente. A música é tamanhosa. É um bichinho diferente. É uma fase de música. Cara, a melhor coisa que a gente puderam colocar nesse game foi a fase de música. Criatura. Atalho pra ir com as criaturas. Ué, esse bichinho de novo. Vamos voltar pro Rayman antes de ir pra musiquinha, né? A família tá ficando grande. Como é que ela no quadro? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Vamos olhar ali. É, ela é a única que não... Cara, só tem um personagem que foge do quadro. Essa aqui. Tá toda hora ela pula pra fora. O resto do mundo fica comportado dentro do quadro. Enfim, vamos lá fazer a fasezinha de música. Então, vamos lá. Ué, eu fui virou pra ele. Não vou falar com as criaturas. Ai, 20 vezes ele mas! Quem não estava do wowace de música? Quero que me não culpou! Abrir?